Beleza? Beleza. Vamos lá então. Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui no Morumbi, na Pirata de Aquário do meu lado, o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tranquilo? Beleza, Vini? E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha, cara. Show de bola. Bom, não temos um evento, o pessoal já tá falando... Não, não vai ter evento. Não, não vai ter evento, não. Nem promoção bombástica. Não, nada. Mas acho que é melhor. Hoje é diferente, cara. Hoje a gente tá aqui, pessoal, pra tá ajudando nessa pandemia aí que a gente tá vivendo aí, que tem bastante gente passando muita necessidade. E aí, eu e o Daniel, juntamente com o Vini, a gente resolveu fazer uma ação. O que que nós vamos fazer? A loja vai tá disponibilizando 30 corais, do valor de 90 a 120, tá? Nós vamos separar, já tem uns separados ali, a gente vai colocar a foto pra vocês. Onde as pessoas não vão comprar esse coral. Elas vão vir aqui trocar esses corais por uma cesta básica. Bacana. O nosso intuito aqui é tá arrecadando, no mínimo, 30 cestas básicas, tá? Então, assim, tem cesta de 60 a 120 reais. A gente não tá pedindo pra chegar aqui, ah, o coral de 120 e trazer uma cesta de 120 reais. O valor mínimo da cesta que a gente tá pedindo é de 60 reais. Então, assim... Ou seja, 50% do valor do coral. 50% do valor do coral. E não vai ter que pagar a diferença. A única coisa que a gente vai pedir é pra trazer um ticketzinho. Fala, ah, paguei 58, 65. Tá bacana. É isso que a gente quer. A gente quer ajudar as pessoas. Então, assim, a pessoa vem aqui, traz a cesta, mostra o ticketzinho que ele pagou quanto na cesta. Porque tem cesta de 20, 30 reais. Isso aí não... Certo. Por isso que a gente colocou esse valor médio aí de 60 reais. Então, quem conseguir trazer uma cesta de 120, bacana. Valorar mais. O que a gente tá querendo fazer, realmente, é ajudar as pessoas. Então, a gente disponibilizou 30 peças de coral de 90 a 120 reais. Elas vão estar separadas. A gente tá chamando até de coral da solidariedade. Então, assim, a pessoa vem, traz a cesta, escolhe o coral. E a gente depois vai fazer a entrega dessas cestas. O Vini vai acompanhar. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Show de bola. Então, basta vir aqui, a partir de sexta-feira agora. Isso. De sexta-feira, que vai ser dia... Até fiz uma cola do dia 9 ao dia 17. Do dia 9 ao dia 17, com a sua cesta básica. Tenta trazer a notinha, né? Pra... Legal, pra poder mostrar e tudo mais. E só escolher o seu coral e levar pra casa. Só escolher, vai estar separado. A gente vai deixar num cantinho bacana os corais. São uns corais bem legais mesmo. A gente não tá pegando qualquer coral, não. Vai ser um coral bem legal. Porque a gente tá com o intuito de arrecadar 30 cestas básicas, tá? E nesse período, quem comparecer, a gente também vai dar uma bonificação aí de 15% na loja inteira. Então, isso é pra qualquer pessoa. Do dia 9 ao dia 17, ele pode vir aqui. Vai estar ganhando desconto aí de 15%. Isso é pra incentivar a galera e a gente quer arrecadar lá 30 cestas básicas. É isso aí, pessoal. Vamos com tudo, então. Vamos aí. Vocês já estão vendo os corais aí. Aproveitem. Uma oportunidade pra ajudar. Pra ajudar. E levar um coral bacana pra casa também, né? Exatamente. É isso aí, Rodrigo? Isso aí. Então, recado dado. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Aproveita e já se inscreve também no Instagram, aqui da Pirata de Aquário. Vocês vão estar postando o pessoal com a cesta básica e tal. A gente vai postando a galera que vai vir. A gente vai tirando foto e vai postando no Instagram. A gente vai postar as fotos dos corais. Então, galera, contribui. Chega aí. Vamos ajudar quem está precisando nessa hora difícil aí. É isso aí. Valeu, Rodrigão. Valeu.